Tá levido pro cantado Vendo aqui tu é viado Puta que pariu, teu dedo sumiu E nada o pai de te arrepio Puta que pariu Olha só moleque, o verso já prevaleceu Quando eu arremei, o teu pai faleceu Igual você, porque teu cabelo cresceu Ah, cabelo cresceu, entendi, eu vou além Porque o teu talento até hoje no preço também E na moral é que meu parra E você bate aqui de frente, meu mano O verso você tá atrapado Tá falando todo embolado Tipo a lua, amigo, faz um favor mais geral E desalgema a sua língua Porque ela tá treza, aí mano só sai Porque sinceramente hoje a tua casa sai Desalgema seu cerebelo e também o seu pensamento Pra mim tu é um merda, você também tá lento Ah, na moral, sabe o que cê é talento? Sério que o merda desse é considerado o melhor no conhecimento? Na moral, vai se fuder Quando tu corta o cabelo até meu dente vai crescer Então se liga no meu papo, eu sou escroto Puta, é o cabelo que o Johnny não é mais invejoso Ah, na moral, eu nem jogo o queijo e croste É o preto e o branco É a hora do roste Aí, mano, aqui cê vai perder Não é golpe de convívio pro meu irmão Tomar no rabo, tomar no rabo pelo cabelo Esse aqui é um guri e um bico leão dourado Porra, na moral, são pés voados Porque você não representa no rap improvisado Aqui tá o feijão, aqui é arroz Michael Jackson antes e depois E da mão do pacífico do nosso Olha só Era só, escroto Outro, outro, outro Hora do roste Ahá, guerra de piolho Guerra de piolho, na moral, é o nosso pilão Esse verso é sem noção E na moral, o que o verso aqui é competente Legal, exceto de cabelo Solta de dente Pelo amor de Deus, que merda que cê falou Ele falta de dente mas aqui é sem caro Aí, meu mano, sente o atrotelo Belé falta de dente JP, excesso de cabelo Ahhhh Aí, ó Sua rima Aí Rima é contra 90, agrediu o lever Parada homofóbica Sua rima é menos sentido que teu pai numa ótica Aí, que escroto O teu pai não pode nem ouvir óticas do povo Aí, mano Meu parabéns Sem querer gastar mais aí Olha só, vou te falar E goziu o meu pinto 5 meses Sem raspar, ai meu não Vou te gastar, você é sem pra caralho Então não vem ali da gata Que vagabundo estranho, na moral da situação Qual é dessa comparação Você para aqui, na moral Conversa aqui, e aí Mergil Só teu pai que ele não viu Michael Jackson pequeno, grande, sei lá O que esse maluco parou pra falar Melhor agora, sente a ignorância Antes, depois, e esse é o Michael Jackson Na infância Alô, meu pai de Joyce Beleza, na verdade é MC Joyce Tranquilidade, irmão Então fala pra nós Alô, pai de Joyce Se liga no meu próprio Acho que na melhor é Joyce Mas na moral, esse é o verdadeiro Aproveita que to enviado em cima do pinto de cabelo Ah, que malé capítulo, a moral Sem a linha, corre Pelé, vai caçar uma novinha Tô rindo a prender na tia Aqui na rapaziada Por isso cê não faz improvisada Aí rapaz, aí rapaz Cê é prostituta, meu pai passa a visão Cê passa a visão do seu rolo de trás Aí, meu, nossa... Desrespecte, desrespecte Um, dois, 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 três Eu não vou...